Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhados por todo o mundo, saudações Vascaínas a todos vocês. Primeiramente, uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no coração de cada vascaíno. Eu peço a todos os amigos que ainda não são inscritos aqui no canal para nos dar um voto de confiança. Por favor, se inscrevam no canal, deixem o seu like ou o seu dislike, se é assim você preferir. E por favor, ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações relativas ao nosso conteúdo. Meus amigos, sem demoras, há bastante conteúdo para o vídeo não ficar longo. Primeiro, vamos falar aqui da política do Vasco, porque hoje foi confirmado a candidatura de mais um pretendente à presidência do Vasco da Gama, que foi o Jorge Salgado, que virá na chapa mais Vasco. Com o Jorge Salgado, é a sétima candidatura confirmada para presidente do Vasco da Gama. Até aqui, Arilston, Fred Lopes, Levenciano, Luiz Manuel Fernandes, Nelson Megrado e também Campello confirmaram candidatura. Amigos, vamos falar agora sobre a capa, sucesso total. Hoje, todas as lojas da Gigante da Colina, lotadas, abarrotadas e o torcedor do Vasco está aí para poder bater recordes. Recordes, capa, façam mais gemessas, porque vai acabar logo, logo. E é recorde acima de recorde. E vale ressaltar que ontem a apresentação dos uniformes do Vasco da Gama ofuscou a apresentação do técnico do Flamengo. Então, sensacional. Deem preferência para as lojas gigantes da Colina para você fazer as suas compras, porque lá vocês têm desconto de 15%. Fiquem ligados nisso, vocês que são sócios, torcedores. E mais surpresas virão envolvendo a capa, tá bom? A terceira camisa do Vasco da Gama está para ser produzida. Então, aguardem que virão muito mais novidades. E o Vasco da Gama, a equipe profissional, treinou hoje lá no estádio Ronaldo Nazário de Lima, ou se preferir, o estádio do São Cristóvão. E o Ramon comandou as atividades técnicas e físicas. Foi confirmado. O Vasco da Gama só enfrenta o esporte dia 13. Rodada a primeira foi adiada por conta do compromisso do Palmeiras junto ao Campeonato Paulista. E não está descartada a possibilidade de termos aí novos compromissos envolvendo amistosos. E no treinamento de hoje, tá? A situação dos jogadores que estavam lesionados. O Benítez treinou normalmente. Castan e Vinícius seguem aí as atividades para poder retornar. A situação do Castan é mais simples. A situação do Vinícius é muito complicada, pois ele sentiu a panturrilha e dificilmente ele terá condições de enfrentar a equipe do esporte. Com isso, Gabriel Peck e também Bruno César treinaram muito bem e deverão ter oportunidades na equipe titular do Vasco da Gama. A situação envolvendo reforços. O Vasco aí confirmou mesmo. Guilherme Parede e também o Carlinhos. O Guilherme Parede assinou aí o contrato com o Vasco da Gama. E se o Vasco quiser contar com esse atleta aí, pós-campeonato brasileiro, terá que desembolsar uma grana aí, nada mais, nada menos do que 4 milhões e meio de dólares. Tavares, muita grana. Carlinhos também confirmado aí. O caso do Carlinhos, ele foi pré-registrado e vai assinar com o Vasco da Gama até 2022. Hoje, houve uma manifestação do empresário do Júnior Tavares, né? Falando que não tem nada de concreto. Eu afirmo aqui, categoricamente, que o Júnior Tavares interessa sim ao Vasco da Gama e o Vasco procurou a diretoria do São Paulo. Até porque o Portimoense, clube português, que teria preferência para comprar o atleta, não fez a compra. Então, é um jogador que o São Paulo não conta, que pode sim pintar no Vasco da Gama. Hoje se falou muito em um jogador argentino chamado Lucas Romero, para o lugar do Raul. Um jogador lá do Independente, que a gente conhece muito bem, que teve passagens aqui pelo Cruzeiro. Este atleta aí não está feliz no Independente, embora tenha concreto até 2023. Então, a situação de momento é essa aí. O Lucas Romero pode sim pintar no Vasco da Gama. E, meus amigos, a diretoria do Vasco tem um bom relacionamento com a diretoria do Independente. Então, o negócio pode fechar sim. O Cruzeiro também tem interesse no retorno deste atleta. E a situação aí envolvendo o Guarim? O Guarim está numa dificuldade para voltar para o Brasil. Problemas aí envolvendo o filho do Guarim, né? Os filhos, processo de guarda. O Guarim deve ficar realmente na Colômbia. E não está descartada aí o Macroca, o Riccarte, vir para o Vasco da Gama e o Guarim ir para a Colômbia. Isso pode ocorrer sim. A gente tomou conhecimento disso hoje. Então, meus amigos, essas foram as notícias do Vasco da Gama. Para o vídeo não ficar longo, a gente vai parar por aqui. Na live das 21h30, a gente explica muito mais sobre essas negociações. Abraço a todos. Vasco neles. E a verdade prevalecerá. Valeu.